Oi, meu nome é Matheus Rebelo do Nascimento e vou apresentar hoje para vocês os desafios intrínsecos de uma instrumentação da espectrometria de raio-x com um detetor de diodo de telureto de cátimo. Esse trabalho foi feito em parceria com José Guilherme Pereira Peixoto, Leonardo Castro Pacífico e Eric Matos Macedo. O importante da discussão desse trabalho é ressaltar que, embora a espectrometria de raio-x seja uma técnica bem difundida e implementa utilizada, dependendo do material do seu detector, ela produzirá distorções significativas no seu espectro medido. E visando avaliar essas distorções e entender um pouco da sua natureza, vai ser feita uma análise qualitativa do radionuclíde de Amiris 241 e uma análise quantitativa de cinco espectros da série N da ISO 4037-1. Primeiramente, antes de abordarmos algumas questões específicas da espectrometria, o primeiro importante é entender o que é um espectro. Espectro de raio-x são esses aqui que podemos ver nos gráficos, justamente para a série N20, N25, N30, N60, N80 e N100, que foram obtidos no trabalho. Mas o que é isso que eu estou observando? De maneira simplista, o espectro de raio-x pode ser interpretado como um histograma de pulsos elétricos que são organizados em pequenos intervalos de tensão. A partir do momento que eu realizo uma calibração desses intervalos de tensão, que são chamados de canais, com valores de referência que são dados em energia, como pode ser o caso de utilizar uma fonte de Amiris 241, para calibrar esse meu espectro, eu passo a mostrar a unicidade desse meu fiche de radiação, podendo caracterizá-lo. Ou seja, um fiche de radiação depois de calibrado, ele pode ser entendido como um código de barras dessa minha qualidade de radiação observada. E visto agora um pouco do que seria uma interpretação para o espectro de raio-x, vamos discutir agora o processo da deposição de carga até a visão que o usuário final tem do espectro. Tudo começa com o meu detetor de estado sólido, que no caso é o telureto de carga. Por ser um detetor de estado sólido, quando o meu fótoincidente interage com o volume sensível, ele produz pares elétron-buraco. Esses pares elétron-buraco compõem o sinal elétrico que vai ser analisado nos meus diagramas que estão aqui à direita, que eu vou discutir agora. Bem, primeiramente, essa corrente elétrica aqui produzida no meu volume sensível, ela possui essa característica designada ali. Eu vou ter primeiro um sinal de corrente ao longo do tempo. Esse meu sinal de corrente elétrica ao longo do tempo, ele vai ser integrado no capacitor de feedback de 50 fF no meu pré-amplificador. Mas para que isso? Para justamente eu transformar esse meu sinal de corrente elétrica, que eu tenho vindo do meu detetor, em um sinal de tensão elétrica. Só que esse sinal de tensão elétrica não é muito bom ainda para ser analisado no amplificador e no meu analisador multicanal. Então, justamente por isso, eu coloco a etapa do amplificador no meio do caminho. Ou seja, esse meu sinal de tensão elétrica produzido no programa amplificador, ele vai ser modelado para um pulso de tensão elétrica. E esse pulso de tensão elétrica, aí sim, irá para o meu analisador multicanal, em que essa última etapa, por sua vez, ela é fundamentalmente um processo de trigger dos sinais. Eu vou rejeitar sinais abaixo e acima do nível de energia previamente estabelecido e também vai ser o elemento vital que separa os meus pulsos de tensão tensão nos canais, ou seja, os meus intervalinhos de tensão. E é isso, na verdade, que o usuário afinal está vendo como sendo o espectro da fonte ou o espectro de raio-x. Bem, agora vamos discutir um pouco os problemas que existem na instrumentação. É importante destacar que existem problemas tanto da física do meu detetor, que é o alvo exclusivo desse trabalho, que eu vou discutir agora, como também existem problemas em trânsicos à eletrônica e àquela parte toda de pré-amplificador, amplificador e analisador multicanal. Não é uma parte que será abordada nesse trabalho. Então vamos começar a discutir. Os problemas de instrumentação que estão referentes à física desse processo no meu detetor, eles são especificamente a deposição parcial de energia no volume sensível, os efeitos de charge trapping, que é o armadilhamento de carga, e problemas de eficiência. O primeiro deles vamos discutir sendo a deposição parcial de energia, oriundos de espalhamento completo. Para isso, nesse meu gráfico aqui à direita, a gente pode observar que no eixo y eu tenho uma espécie de números pontagens, e no eixo x eu tenho a energia absorvida do meu fóton incidente. Aqui está designado também o caso particular de θ igual a zero para o longo de espalhamento e θ igual a 180 para o longo de espalhamento do meu fóton. Essa linha contínua é como se fosse na lógica de Klein e China, um elétron livre. E essa linha pontilhada seria um elétron acoplado a um sistema, acoplado ao meu ato. Mas o que é importante a gente tirar aqui do espalhamento completo? Primeiramente, que se a interação fosse fotoelétrica assumindo que toda energia depositada seria absorvida, a gente teria esse pico aqui bem definido, quase que como uma distribuição delta de Dirac. E, bem, quando a gente tem os efeitos de interação compton, a gente não observa esse pico bem definido. Na verdade, o que a gente tem é uma espécie de distribuição das contagens na parte de baixas energias desse meu pico originário, que deveria ter sido observado. É isso que a gente chama de platô de Compton, na verdade. A gente, em vez de ter uma energia discreta, bem definida para esse meu fotoincidente, quando ele sofre efeito compton, eu tenho uma espécie de distribuição retangular, que é o platô de Compton, ao longo do meu espectro, na parte de baixas energias. Esses são os primeiros fatores que distorcem o feixe, que é importante que a gente conduza para a discussão final desse trabalho. O segundo deles são os picos de escato. Isso não é uma coisa muito discriminante para os detetores de material de silício e de germânio, porque os raízes característicos deles têm uma energia muito baixa. Então, quando eles são produzidos no meio, eles conseguem, em sua maioria, reabsorvido. Então, até os próprios algoritmos de correção espectral desprezam as correções de pico de escape. Mas isso não é o caso do telureto de cadmo. O telureto de cadmo consegue começar a produzir raio-x característicos a partir de 27 keV, que é mais ou menos a energia do k-alpha do cadmo. E 27 keV é perfeitamente capaz de emergir do meu detetor. Ou seja, a energia inicial do meu fóton não está sendo conservada, porque ele sofreu efeito compton e parte dessa energia do raio-x característico, que foi produzido na desexcitação atômica, emergiu do meio novamente. E o importante desse gráfico, então, aqui, que a gente pode observar o lado direito, é justamente a quantificação da fração de raio-x que escapa do meu meio de acordo com a energia. Repare só que entre 0 e 60 keV, 0 e 60 keV não, entre 27 e 60 keV, a gente tem um escape significativo. Tanto que, para o k-alpha do cadmo, esses valores são quase de 20% dos fótons incidentes. No telúrio, são virtualmente 10%. E conforme a gente vai aumentando a energia, devido à queda da seção de choque para efeito fotoelétrico, esse efeito de escape também vai reduzindo e passando a ser meio que desprezível. Esse é o segundo resultado importante que a gente deve se lembrar para as discussões posteriores. Agora, falando de charge-trapping, que é o mais mais um elemento de carga. Bem, essa equação aqui, ela modela justamente a eficiência de coleta de cargas de acordo com a profundidade que elas têm no detector. É importante a gente relembrar que o quanto que a minha radiação penetra no meu detector é proporcional à sua energia. Então, conforme os fótons são mais energéticos, as minhas interações são mais profundas no detector. Por que a gente tem essa queda de eficiência que claramente está sendo observada nesse meu gráfico aqui? Bem, como eu disse anteriormente, o sinal é uma composição de elétrons e de buracos. Só que os elétrons têm uma mobilidade muito boa no meu diodo, enquanto que os buracos não têm. Os buracos têm uma mobilidade muito pior. Então, conforme eu vou tendo interações mais profundas no meu detetor, maior vai ser o espaço que o meu buraco tem que percorrer. E como a mobilidade dele é muito baixa, ele acaba se perdendo nesse meio do caminho, atenuando o sinal que eu vou coletando. Então, nesse gráfico eu tenho exatamente a exemplificação disso. Eu tenho uma eficiência aqui no meu eixo y que vai decaindo vertiginosamente, conforme eu vou aumentando a profundidade do meu detetor. Chegando a praticamente 60% da eficiência de coleta, de coleção de cargas a 1mm de teluridoticário. Esse gráfico cabe ressaltar que foi feito para uma tensão de 500 volts para essa equação de Hatch. Bem, e o último problema que a gente tem que discutir são os problemas de eficiência do meu detetor, que podem ser modelados por essa equação aqui dos fótons que serão absorvidos no meu volume sensível. Essa equação aqui está designada nesse gráfico. Tem um termo aqui de atenuação da janela de berílio do meu detetor, que é justamente o que leva a que essa eficiência não seja 100% para as baixas energias, até cerca de 5 keV. Mas o importante de se destacar é que o teluridoticário tem uma eficiência de virtualmente 100% nessa faixa de 10 keV a 60 keV. E começa sua queda de eficiência chegando a cerca de 50% a 100 keV. Esse é um outro fator que vai distorcer os feixes mais energéticos. Vamos tentar agora discutir como que os espectros a serem discutidos foram tomados. Eles foram medidos no laboratório de produtos para a saúde do Instituto Federal de Educação de Ciência e Tecnologia da Bahia, pelo Eric Matos. E como é que foi esse procedimento? Bem, para a calibração, a gente utilizou uma fonte selada de 1241, para o espectrômetro, que é o XR100T de teluridoticário, que representa efetivamente o pré-amplificador e o detetor do bloco que vimos anteriormente. Ele é acoplado ao processador digital de pulsos, que é MP5, que representa o amplificador e o MCA do processo anteriormente visto. Ambos são da Amptec. As exposições tanto para a tomada do espectro da fonte de Amiris 241, quanto dos espectros de raio-x, foi de cerca de 4 minutos. E a calibração do meu espectrômetro foi utilizada com essa mesma fonte de Amiris 241, com um software DPP-MCA. Ambos da Amptec. Todos os elementos são aqui da Amptec. Cabe ressaltar que é dispensável o uso de colimador para a fonte de Amiris 241, porque a taxa de contagem é muito baixa. Para as medidas de espectro de raio-x, foram utilizadas as qualidades da geometria de feixe estreito, da ISO 471. A N20, N25, N60, N80 e N100. O tubo de raio-x utilizado foi o GE Cipherte X-Ray Tubehousen 160M2, com uma filtração intrínseca de berílio de 1mm. Ao contrário do que a gente fez com a fonte de Amiris 241, em que não podia-se usar o colimador, senão a taxa de contagem seria absolutamente pequena, no tubo de raio-x a gente precisa já desse colimador de tungstênio de 1mm de espessura, com uma abertura de 400 micrômetros, para evitar grandes distorções por efeito morto e até a eventual saturação do meu pré-amplificador. Esse aqui é o setup que eu tenho da minha espectrometria, aqui é o meu espectrômetro com o colimador, e na direita eu tenho o setup todo para a medida do raio-x, em que eu tenho o meu espectrômetro alinhado com o meu tubo de raio-x. Isso tudo feito com um sistema de lasers. Bem, vamos agora discutir os resultados. Primeiramente, eu imagino que vocês se questionaram um pouco do porquê analisar o espectro de fonte de Amiris 241 se todo o meu enfoque é com o espectro contínuo de raio-x de um tubo. Bem, primeiramente porque o espectro discreto de uma fonte tem alguns detalhes importantes a serem destacados. É visível os efeitos de platô de cômputo, pico de escape e armadilhamento de carga. Uma coisa que com o espectro contínuo de raio-x não é possível de observar. Então, essa análise qualitativa traz maior lucidez acerca dos efeitos que acontecem na minha instrumentação. E vamos discutir agora, efetivamente, esses efeitos. Bem, esses picos em preto aqui sinalizados com os valores nominais são oriundos da física do decaimento da minha fonte de Amiris 241. E se fosse no mundo ideal, deveria haver contagens fora desses valores de pico. Só que não é isso que a gente observa. Primeiro, a gente pode ver bem timidamente aqui uma contagem ao longo de todo o espectro, que é justamente o meu platô de cômputo discutido anteriormente. Nós temos o pico de escape aqui produzido por esse pico de 59,54 keV, porque ele supera justamente aquele limite de 27 keV do K-alpha do cádimo. Então, eu produzo quatro picos aqui que são referentes ao K-alpha do telúrio, ao K-beta do telúrio, ao K-alpha do cádimo, ao K-beta do cádimo. E também aqui aquele efeito que às vezes pode parecer um pouco nebuloso, do charge trapping, ele acaba produzindo um efeito de assimetria do meu pico, que eventualmente a gente só observa para esse pico aqui mais energético de quase 60 keV, porque ele é mais profundo no meu detetor. Então, a gente tem essa simetria ao longo das baixas energias, que são contagens características de deposições parciais de energia no meu detetor. Agora, vamos discutir o espectro contínuo de raio-x. É importante destacar que todos esses problemas discutidos anteriormente, eles se conservam para o espectro contínuo, só que eles estão de forma velada. A gente não consegue observar aqui o platô de Kompon, muito menos picos de escape, mas eles estão presentes. A questão é essa. Então, por isso, a gente se concentra em discutir em termos de energia média. A gente estima a energia média experimental desses nossos fechos medidos e compara com o valor de referência da nossa ISO 40371. Em primeira análise, nós temos três cenários. O primeiro deles, da N20, N25 e N30, que ofereceram tanto os erros de mais de 2% quanto menos de 1%. Isso tudo por causa da baixa exceção de choque perfeito Kompon, da baixa probabilidade de escape de raios descaracterísticos e do fato das interações serem todas superficiais porque são pouco energéticas. Então, para essa parte inicial, não se espera que tenham grandes distorções no meu feche de radiação. Só que essa história começa a modificar um pouco conforme a gente aumenta a tensão do tubo e, com isso, a energia dos meus fótons. Para a N60, eu tenho uma sensação de choque muito alta e uma alta taxa de escape de raios descaracterísticos do meu detetor. E também, por aumentar a energia, as interações são mais profundas. Então, eu passo a observar todos os meus problemas de instrumentação em uma qualidade de radiação. Ou seja, por isso que eu observo essa discrepância de menos 11% do meu valor de energia média quando comparado ao valor de referência. Agora, um curioso também que se observa é que quando a gente chega para a N80 e para a N100, essas influências vão reduzindo justamente porque eu tenho abaixo da sensação de choque do efeito fotoelétrico, ou seja, reduz o escape de raios descaracterísticos, mas aumenta a sensação de choque de efeito contum e, por consequência, também as interações são mais profundas no meu detetor. Então, eu continuo tendo grandes distorções, só que distorções menores porque tenho menos escape de raio-x característico. Então, quais são as conclusões que a gente obtém com todas essas análises feitas? Primeiramente, feixes de radiação medidos com telureto de cádium até 30 kV de tensão do tubo não produzem grandes distorções ao seu perfil. Porém, isso não é verdade quando a gente aumenta a tensão elétrica do meu tubo, que a gente passa a ter um amolecimento da qualidade do meu feixe de radiação. E uma solução a esses problemas seria promover correções espectrais e, para isso, existe uma atidão de bibliografia disponível na rede. Três muito boas e marcantes são justamente o trabalho da tese de mestrado da Joselaine Serqueira, que é professora do FRJ, um trabalho do Di Castro que é muito referenciado e um trabalho feito em parceria do Martin Poletti, da USP de Ribeirão Preto, com outros colaboradores, que também explora um pouco dessas questões. Bem, com isso eu gostaria de encerrar minha apresentação agradecendo primeiramente ao CNPq, pela bolsa PIBIT concedida, ao Laboratório de Produtos de Saúde do ISPA, ao IRD, ao Laboratório de Ciências Radiológicas da UERJ, à Universidade do Estado do Rio de Janeiro e à Comissão Nacional de Energia Nuclear por todo o suporte financeiro, logístico e intelectual que fornece para nós. E, logicamente, não poderia deixar de agradecer a toda a equipe de colaboradores, tanto alunos de iniciação científica, quanto mestrandos, quanto doutorandos que incorporam o nosso grupo e, de muito, colaboram para que os trabalhos sejam feitos e para a nossa evolução ao longo do tempo. Bem, com isso eu encerro minha apresentação hoje e muito obrigado a todos pela atenção prestada durante a apresentação do meu trabalho. Muito obrigado.